Olá pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo aqui bem rapidinho, mas antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho lá para receber os novos vídeos e deixar o seu like, que é muito importante para nós. Esse vídeo de hoje vai mostrar como testar os relés, para saber se o relé está bom ou não. Muitas vezes o relé está funcionando, mas não significa que está bom. Um teste rápido aqui, de continuidade. Esse cara aqui, sempre esse pino que está sozinho, é o comum. E um desses dois é o normalmente aberto e o normalmente fechado. Quando ele apitar na escala de continuidade, aqui ele não apita, aqui ó. Ele apita. Então, normalmente fechado, está tudo para cá, tá? Então, todos os normalmente fechados estão nesse ponto, tá? Bom, mas hoje nós vamos testar a bobina do relé, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Com, precisa ter uma fonte de bancada, tá? Essa fonte de bancada, deixa eu mostrar o modelo dela, tá? É da Yashun, tá? O modelo PS1502DD, tá? Bom, eu coloquei para 12 volts, porque o relé é 12 volts. Modelo do relé, RAS050510, tá? Esse é o modelo do relé. E ele funciona da seguinte maneira. Bom, ele tem aqui comum, comum, normalmente fechado, normalmente aberto. E esses dois é a bobina de alimentação. Então, ele faz a comutação assim, né? Ele pega esse ponto aqui, que está aqui, e joga para cá. E aí, ele comuta comum com esse aqui. Colocando em 12 volts, e com a ponta aqui do... Do nosso... Da nossa fonte de bancada. A gente vai colocar aqui na bobina do relé e energizar ela. E nota que quando eu colocar aqui, ó... Eu vou até colocar um pouquinho mais que 12 volts. Vou colocar aqui 12,1, tá? Olha só uma coisa, ó. Não tem problema. Veja que deu lá 10 miliampéres. Ok? Tá bom. Relézinho, 10 miliampéres. Vamos ver a resistência ômica que ele está dando aqui, tá? Resistência ômica. Apesar que meu multímetro, ele não está muito bom. Muito preciso, tá? Então... Vamos ver a resistência ômica. Resistência ômica que ele está apresentando para mim... É de... 380 ohms, tá? Eu só não posso... Certificar que está realmente correto, por enquanto. Porque o meu multímetro, ele está com a bateria meia gasta, né? Mas está dando 380 ohms. Vamos ver o próximo aqui. Resistência... Da bobina. Na realidade, deu... 36 ohms. Vamos... Colocar aqui, ó. Olha lá. 39,1 ohms. Essa é a resistência desse relé. 39,1. Vamos ver o próximo. O próximo, ele vai dar mais, ó. Está dando mais. Eu estou colocando aqui... Mas ele não está dando... Né? Resistência. Aí, eu mudei aqui. Está dando 373. Tá? Que é o mesmo desse aqui, né? Olha lá. 379. Bem próximo, né? Vamos ver o outro aqui. 364. Também é bem próximo, tá? Só esse outro aqui... Que ele deu... 36 ohms, tá? Deu uma resistência baixa. Mas além de dar a resistência baixa... Veja só o seguinte. Eu vou... Marcar ele aqui. Ele deu uma resistência baixa. Já mostra que está alterado. Eu vou marcar ele aqui com um X. Tá? Marquei com um X. Ele está ruim. Mas... Veja que no... No aparelhinho de bancada... Também é interessante. Por quê? Porque... Olha só... O que acontece. Tá? Eu vou colocar eles aqui. Vamos testar a bobina desse aqui, ó. Vamos... Vamos pegar eles aqui, ó. Vamos testar a bobina desse. Com... Vou colocar com 12,1, tá? Volts. Testando a primeira bobina, não tem problema. Está com dois lá. Opa! Primeira bobina... Veja quanto deu. Deu 10... Miliampere. Perfeito? A próxima bobina... 10... Miliampere. A próxima bobina... 10... Miliampere. E agora esse... Que está variado... Está com valor ômico muito baixo. Olha só... 200 e... 280 miliampere. Isso aqui... Quando o chaveador... Tem que fazer... O chaveamento dele... Até pelo barulho. Veja só. E olha o barulho do outro. Bora, olha o barulho desse. Então, quando ele vai fazer o chaveamento... O que que acontece? Ele... Acaba forçando muito o chaveador dele, né? Que é o transistor, né? NPN ou PNP, né? Então, ele acaba forçando muito o transistor. Acaba queimando o transistor, né? E assim por diante. Bom, pessoal. Está aí o teste do relé. Esse relé... Não presta. Tem que ser tocado. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Né? Se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti